Música No final da tarde os cadeirantes se uniram e bloquearam os acessos ao terminal urbano. Quem estava aguardando os coletivos nas plataformas saiu e se aglomerou no encontro das avenidas Brasil e Ceará. O transtorno foi inevitável. Ninguém está pedindo nada de ninguém, apenas nós estamos atrás dos nossos direitos. O governo, a Secretaria Estadual de Saúde não tem comprado nossos materiais como cadeira de rodas. Quem organizou o protesto foi o Centro de Apoio ao Portador de Deficiência Física, a CAPEDAC, que justificou falta de assistência à saúde no Acre. Estamos mais de seis meses, sete meses sem sondas, sem saco coletor, que é um material que nós usamos, lesado medular, para fazer cateterismo para poder urinar. Sem esse material a gente não consegue urinar. E se não consegue urinar a gente acaba adoecendo, pegando infecção. Eu pessoalmente, para você ter uma ideia, passei mais de seis meses com uma infecção, com bactéria na urina. Tomando medicamento, correndo risco de morte por conta desse material que está faltando. O protesto também chamou a atenção para promessas não cumpridas da Secretaria de Saúde, que regularizaria a situação após passado o tempo de crise. Mas aí a gente vê que o governo tem dinheiro suficiente para fazer um Lago da Paixão, Lago do Amor, porque custa dois milhões o Estado. Tem dinheiro de 32 milhões anunciado para fazer o museu, mas não tem dinheiro para comprar cadeira de rodas. Então a gente chegou ao nosso limite. Passamos dois anos fazendo reunião com a Secretaria Estadual de Saúde e sempre eles nos levando no banho-maria. Com o microfone na mão, os manifestantes denunciaram uma série de problemas e também falta de material para atender pessoas com deficiência. Disseram, por exemplo, que existem mais de 500 nomes na lista de espera da Oficina Ortopédica do Acre, aguardando a entrega de cadeiras de rodas e de banho. Que faltam ainda muletas, próteses e material para cateterismo. Além disso, a entidade reclama da falta de fraldas geriátricas e infantis e suplementos alimentares para crianças. É tratando assim como descaso mesmo, né? Que a gente precisa disso para a gente poder ter uma vida normal, né? Aí estamos com infecção, com escara, não está tendo acompanhamento médico, não está tendo nada para nós. Fralda, nada. Cerca de 30 minutos após o bloqueio no terminal, os cadeirantes e outros manifestantes se dirigiram ao gabinete civil. Segundo eles, queriam mesmo que por telefone, uma resposta do próprio governador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto